Não, não me toca, não me toca, eu não estou bom. Olha, por favor, vamos parar com essa loucura, gente. Olha aqui, Clara, eu também não quero saber de você discutindo com o João, por favor. Vem me provocar, mãe. Diz que vai acabar comigo. Vocês são testemunhas, estão me ameaçando. Mandou botar fogo na minha casa, sim. Você não sabe o que você está falando. Fica aí bancando a protetora dos pobres e me escolheu como bom despiatório. Por favor, eu estou pedindo para a mulher. Vamos escutar, vamos conversar. Por favor, João, senta, conversa com calma. Eu quero ver a sua filha conversando com o juiz. Isso não vai ficar assim. Não, não vai ficar assim mesmo. Ainda vou te ver na cadeia, seu mau caráter. Você não tem moral para falar do meu caráter, sua devassa. Olha quem fala. O pai da Melinha, aquela que está grávida, não sabe nem quem é o pai. Chega, Clara, por favor, chega. E você também, João. Vocês estão dentro da minha casa. Eu exijo respeito aqui dentro. Então você controle a sua filha, porque senão... Porque senão o quê? Porque senão o quê, João? Você não vai fazer nada contra a Clara. Porque você não pode fazer nada contra ela. Vai, mãe. Vai, mãe. Fala disso. Vai, mãe. Lá, dama. Mãe, volta o meu padre. Vem, vem, vem. Vem descansar um pouquinho. Não, não. Eu não vou te ficar nem com isso. Não, você corta de mim, mamãe. Para. João, quero te pedir um favor. Você volta numa outra hora, por favor. Tá satisfeito. Tá satisfeito. Você viu o que você fez com a minha mãe? Tá satisfeito? Para aqui, preguiça. Sai daqui agora. Ou senão eu chamo a polícia. Sai daqui agora. Essa história de incêndio na sua casa, pra mim, é um joguinho seu. Sai daqui. Sai daqui. Rafa, como é que tá esse seu lance com o Matheus, hein? Por quê? Ué, nós moramos juntas, somos amigas. Nada demais, eu queria saber, ué. A situação entre nós tá complicada. Sério? Vocês não estão bem? Não, a gente tá bem. Não tá bem, não sei, mais ou menos. Quando que foi isso que você conversou com o Fábio? Ah, eu falei com o Fábio, ele me deu uns toques, mas não adiantou muito. O que foi que ele disse? Não, eu falei que eu tava chateada. Porque olha só, o Matheus foi pedir pra Dona Esmeralda pra gente dormir junto na casa dele. Não, daí a Dona Esmeralda veio falar comigo e eu fiquei morrendo de vergonha. Claro. Imagina, não tinha motivo nenhum a Dona Esmeralda querer conversar com você. Aliás, eu acho super natural você e o Matheus dormirem lá. É, você acha, o Matheus acha, mas a Dona Esmeralda e nem o Fábio acham. O Fábio deu razão pra ela. Falou que achava que não tinha nada a ver o que o Matheus fez e achava que não era legal a gente dormir junto na casa dele. O Fábio fez isso? É, o Fábio achou um absurdo eu dormir com o Matheus e ir na casa dele. Rafa, mas tá na cara que o Fábio fez isso? Porque ele tá com ciúmes de você. É lógico, tá com ciúmes. Ciúmes de você com o Matheus. Dona Melinha Mourão. Bom dia. Bom dia, Dona Melinha. Posso? Por favor. Por favor. A sua presença aqui, veja bem, o que que a senhora é? É um assunto sério, delegado, muito sério. Posso imaginar. É o seu? Um café pra Dona Melinha? Ah, claro, claro. Dona Melinha, a senhora quer com açúcar ou adoçante? Eu dispenso o café. A sua presença aqui, se der ao fato de eu ter enviado uma intimação. Será que o senhor podia fazer a gentileza de se calar e me ouvir? Eu vim da parte de um furto. Não me diga que você veio pedir desculpas pela atitude da sua filha. Eu vim te pedir. Te implorar que você não faça nada contra claro, João. Como se fosse eu que tivesse conversado nisso. Eu estou apenas reagindo. O que que você quer que eu faça, pelo amor de Deus? Você quer que eu me humilhe? Que eu rasteje pra você poder me atender? Ou você quer alguma coisa a mais de mim? Como naquela noite que dormimos juntos. Mas o que que é isso? Que história é essa? Você não se está lembrado, é? Mas por que essa lembrança agora, Lígia? Por quê? Porque por conta dessa noite nós dois tivemos uma filha, João. Que conversa é essa, Lígia? A Clara. A Clara é sua filha, João.